Eu entrei nesse documentário para ser sincero. O futebol brasileiro é aquele futebol. Tecnicamente é fantástico. Nós temos aí grandes exemplos de jogadores excepcionais. Diariamente, vamos dizer assim, apareceu uma pessoa como o Kaiser. O Kaiser é uma das figuras mais emblemáticas do futebol mundial. Ele era único só. A bola. Acho que é o único cidadão do planeta que durante 26 anos jogou futebol sem colocar uma chuteira no pé. Essa história de um não jogador de futebol. Não joguei, não fiz um gol, não dei um chute. Ele deu dois piques e sentiu aí. Botou a mão na perna, pediu para sair. Há festas, como o primeiro-ministro italiano lá, com muitas orgias. O Carlos Kaiser é jogador de futebol. Aí estou ouvindo na televisão, o Kaiser tem uma nova contratação, depois... Ah, não acredito que ele está em outro futebol. Sinto o cheiro de, sinto o cheiro de confusão. Sinto o cheiro de, sinto o cheiro de confusão. Tu vê a pessoa dar uma volta no mais perigoso do Brasil. O divertimento é sexo. É uma doença. Como Michael Douglas dizem que tem. Ele foi o maior jogador de futebol nunca ter jogado futebol. Legendado por Paulo Márqu Gerry Amedrela Amedrela O